Onde estou? Yeah Não consigo me lembrar Só me lembro desse som Que me fez lhe recordar Tem o dom Do poder não te esquecer Abre a porta estou aqui Por favor não deixe Se me deixar eu vou Não vou voltar Se elas me tocar eu vou Vou revidar Se elas me olharem Eu vou olhar também Então não deixe Que a maldade sequestre teu bem Camisa larga e um happy ball Meu ombro mancha o teu batom Fumaças e você me espirar Uma tag dessa frase Eu vou lembrar Eu vou lembrar Eu vou lembrar Se me deixar Se me deixar Eu vou Não vou voltar Se elas me tocar Eu vou Vou revidar Se elas me olharem Eu vou olhar também Então não deixe Que a maldade sequestre teu bem Se me deixar Eu vou deixar E aí